Dia 29 de maio de 2021 queremos agradecer aos nossos irmãos dos Estados Unidos que tem operado nessa obra da África em Moçambique muito obrigado pastore Francisco José Ramalho obrigado pelas ofertas que Deus abençoe a sua família a sua igreja Deus abençoe a minha senhora Gredis passa sete anos esse casar dessemeado nessa obra Deus abençoe aonde tem saído essa oferta estamos muito felizes próxima semana temos mais a outra semana temos mais glória a Deus palma pra Jesus humm aplausos a próxima a próxima a próxima